E ainda na Assis-Chateaubriand, só que hoje cedo, um jovem de 23 anos morreu num acidente, foi em Indiana. De acordo com a polícia, o motorista perdeu o controle do veículo, entrou no canteiro central entre as barreiras de contenção e bateu no pilar do viaduto. Com o impacto, o carro ficou desse jeito. Ainda conforme a polícia rodoviária, o rapaz de 23 anos estava sozinho no veículo. As equipes de socorro foram acionadas, mas o estudante de medicina, que era de Dracena, morreu no local. Para realizar o trabalho da perícia, foi preciso interditar uma das pistas da rodovia Assis-Chateaubriand. Em breve, o laudo com as causas do acidente deve ser divulgado.